Fico te olhando, sempre admirado Só observando, você do meu lado Me tranco com todas as pessoas, adoro ficar sozinho Mas quando você está por perto, me sinto num paraíso Eu quero só você, sempre só você Eu quero só você, aqui comigo Eu quero só você, sempre só você Eu quero só você, sempre comigo O mundo eu não compreendo, já nem tento entender Tiro as costas para o mundo, é o meu jeito de viver Indiferente a certas pessoas, tanto admiráveis Um poço de egoísmo, arrogância e vaidade Eu quero só você, sempre só você Eu quero só você, perto de mim Eu quero só você, sempre só você Eu quero só você, perto de mim Fecho os olhos para o mundo Me distancia de algumas pessoas, que deixam cortes profundos Cicatrizes, cicatrizes à toa Eu tento constantemente, encontrar uma saída Com você, perto de mim Com você do meu lado, que modifique nossas vidas Eu quero só você, perto de mim Eu quero só você, sempre só você Eu quero só você, perto de mim Eu quero só você, perto de mim Sempre só você, eu quero só você Só aceito você, aqui comigo Amigo, eu quero só você Eu quero só você, sempre só você Sempre só você, só aceito você, aqui comigo Sempre só você Eu quero só você